Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do artigo 3º do novo Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então tratar neste vídeo a respeito do artigo 3º do Código de Processo Civil, dando aí continuidade à análise das normas fundamentais do direito processual civil. Então o artigo 3º do Código de Processo Civil, no caput, ele diz o seguinte, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então percebam que o legislador, nesse ponto, ele ratifica, ele confirma o que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, determina em seu artigo 5º, inciso 35, cuja redação é a seguinte, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Então percebam que existe uma pequena distinção entre a redação do caput do artigo 3º e a redação da Constituição. Por quê? Percebam essa sutileza. A Constituição, ela fala que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário. Lesão ou ameaça a direito. O caput do artigo 3º não faz menção ao poder judiciário. Olhem a sutileza. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Percebam que o caput do artigo 3º não fala da lei e ele não fala do poder judiciário. Claro, o que prevalece é a norma constitucional. Uma dúvida. O que prevalece é o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, a respeito do qual eu tenho vídeo postado na minha playlist de teoria geral do processo, no vídeo em que eu abordo os princípios fundamentais da jurisdição. Então é claro que o legislador, ao redigir o caput do artigo 3º, a intenção é destacar a importância do princípio da inafastabilidade. Mas percebam que a redação do artigo 3º, por ser mais moderna, por ser mais recente, ela é tecnicamente mais adequada, eu ouso dizer. Por quê? Porque primeiro que ele não faz menção apenas à lei. E é claro que o texto constitucional não pode ser interpretado ao pé da letra. Não é só a lei que está proibida de excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito. Mas qualquer ato normativo. Aliás, o próprio judiciário tem que atuar de modo a não impedir que os indivíduos no Brasil possam exercer o direito de ação. Que no Brasil, a população brasileira tem a possibilidade de levar suas pretensões ao poder judiciário. Veja, na redação da Constituição, né? A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Por que que o capítulo do artigo 3º não fala poder judiciário? Por que que ele diz, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito? Por quê? Porque hoje na doutrina é admitido por muitos que existam no Brasil uma jurisdição privada. Essa jurisdição privada seria a arbitragem. A gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco. Mas a ideia é essa. Então percebam, o capítulo do artigo 3º mostra a força dessa corrente doutrinária segundo a qual a arbitragem também seria a jurisdição. Então, quando se diz que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, meio que se restringe. Mas, no final das contas, é claro, o que tem que prevalecer é a ideia do princípio da inafastabilidade. E claro, quando a Constituição diz a lei não excluirá, percebam que esse alerta, eu já disse isso no vídeo que eu postei sobre o princípio da inafastabilidade, mas não custa repetir, o alerta a princípio é para o legislador, né? É como se se dissesse assim, ó, legislador não venha com nenhum ato normativo contrário a essa possibilidade de a pessoa trazer suas pretensões ao judiciário, não venha com nenhuma restrição ao princípio da inafastabilidade do controle judicial que ela não vai vingar, né? E tanto o texto constitucional quanto o artigo 3º falam em ameaça ou lesão a direito. Então percebam que o simples fato de a pessoa ter o justo receio de vir a ter um direito lesado, isso já justifica a atividade judicial. Isso já justifica. Aí que vem as medidas, muitas vezes medidas liminares, né? Em mandato de segurança, em habeas corpus, isso no processo penal, claro, né? Mas no processo civil as tutelas provisórias, né? Que podem ser concedidas em caráter antecedente. Então percebam que o judiciário pode atuar, não só o judiciário, mas a gente vai falar já de umas outras formas de composição de litígio. Que, aliás, eu tenho um vídeo que eu posto, mas é mais uma questão introdutória, histórica, baseado na obra de Ada Pelegrini e Grinô, Vercândido Rajá de Namarco, Antônio Carlos Geraldo de Cintra. Eu falo desde a autotutela até a jurisdição e essa ideia mais moderna de... Fala-se hoje em justiça multiportas. Tem um termo que era utilizado, eu acho já um pouco ultrapassado, mas a doutrina ainda utiliza, fala-se em meios alternativos de pacificação social. Eu acho esse meio, esse termo meio superado. Eu prefiro dizer que existem meios adequados. Existem meios adequados, tá? Eu já postei um vídeo faz tempo também a respeito de jurisconstrução, que é uma ideia bem interessante. Eu penso até em atualizar esse vídeo que eu fiz ele faz um tempo. Eu vou ver se eu tomo atualizado, uma revisada nele pra vocês. Mas o artigo terceiro do Código de Processo Civil traz no CAPT essa ideia de confirmação do princípio da inafacitabilidade. Ah, mas não precisava, a Constituição já diz isso. Gente, precisa. Precisa em razão da relevância desse princípio. É importante que tenha a previsão constitucional, não há dúvida, mas também é importante que o Código de Processo Civil venha pra lembrar. Ó, não esqueçam. Não pode haver restrição à apreciação jurisdicional. É muito importante, tá? Em compensação, os parágrafos do artigo terceiro, eles acabam mostrando que, muitas vezes, a jurisdição estatal, né, através do Poder Judiciário, ela pode não ser a melhor forma de composição de litígio a ser aplicada em alguns casos concretos. Então, olha que interessante. É essa a... o ponto central da ideia de jurisconstrução. A ideia de tentar mudar essa ideia muito arraigada na população brasileira de querer judicializar tudo, de querer levar todos os seus problemas ao Poder Judiciário. E não é à toa que o Judiciário tá aí abarratado de processo. Então, os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do novo Código de Processo Civil, eles incentivam, eles mostram que existem outras formas de composição de litígio que podem ser até mais eficazes que a jurisdição estatal. Olha o que diz o parágrafo primeiro. É permitida a arbitragem na forma da lei. Aí, novamente, o leitor desavisado pode olhar e falar Pô, mas... é claro que é permitida a arbitragem. Existe a Lei 9.307, de 1996, que regulamenta a arbitragem, né? Então, por que o Código tá dizendo que é permitida a arbitragem? É claro que é permitida a arbitragem. Há muito tempo. Mais uma vez. Isso é tão importante que deve ser lembrado. Porque, no Brasil, a maioria das pessoas preferem levar os seus problemas ao poder judiciário. E isso não está dando certo. Isso está inviabilizando a atividade judicial no âmbito estatal. Então, é importante que o novo Código venha no parágrafo primeiro. Claro, ele bota no CAPT a lembrança ao princípio da inafasciabilidade do controle judicial. A regra é a jurisdição pública, né? Através do judiciário. Mas ele vem lembrando que tem outras formas de composição. A começar no parágrafo primeiro. É permitida a arbitragem na forma da lei. É como se o legislador dissesse assim, ó, preste atenção. Você pode resolver o teu problema na arbitragem também. E a arbitragem... Eu preciso até dedicar mais vídeos a esse tema muito relevante, que é a arbitragem. A arbitragem muitas vezes se mostra mais adequada. Por vários motivos. Dentro dos quais se destacam. Confidencialidade. Confidencialidade. Outra coisa importantíssima. Na arbitragem, as partes podem... Podem não, devem, né? Escolher o árbitro. Ou os árbitros. Então, vejam. Os estrangeiros gostam muito disso. O brasileiro não é muito afeito. Se bem que tem aumentado muito a arbitragem no Brasil. Procurem depois o site da Camarby. A Camarby promove anualmente um concurso de simulados, né? De arbitragem. É bem interessante. Procurem o site da Camarby. Você vê que eles fazem um jornalzinho. Dizendo que... Colocando o caso concreto como se fosse, né? Na mídia. Claro que tudo é ficção, mas... Houve um ano que, inclusive, foi uma coisa meio premonitória. Coincidentemente, nesse ano, eu participei como instrutor de uma equipe numa competição de arbitragem aqui. E eles meio que conseguiram antever aquela tragédia lá de Brumadinho. Negócio curioso. O jornalzinho deles, fictício, né? Acho que é Vale do Cacique, se não me falha a memória. E falava de um rompimento de uma barragem e tal. E depois de alguns meses aconteceu, infelizmente, aquela tragédia, né? Foi um negócio meio assustador pra quem participou da competição. Ficou meio assim. Caramba, parece que eles conseguiram prever o que ia acontecer. Claro que foi uma coincidência, né? Uma triste coincidência. Enfim, então, as partes na arbitragem, elas escolhem o árbitro ou os árbitros. E claro que, ao fazerem isso, eles vão escolher uma pessoa altamente qualificada. Se bem que a lei da arbitragem, ela diz que, pra ser árbitro, passa a ser capaz e gozar da confiança das partes. Isso é o suficiente para que a pessoa seja escolhida como árbitro. Mas, na prática, fica parecendo que a arbitragem é só pra quem tem muito dinheiro. Por quê? Porque essas grandes corporações, essas grandes pessoas jurídicas, né? As multinacionais, elas não ficam perdendo tempo levando suas questões ao judiciário. Elas sabem da morosidade do judiciário brasileiro, infelizmente. E eles preferem a arbitragem. Tem muitas vantagens na arbitragem. Como as que eu coloquei. Confidencialidade, a possibilidade de escolher o árbitro. No poder judiciário, o juiz tá ali com milhares de processos. De processos pra decidir. Ao passo que um árbitro que tenha... Vou exagerar. Um árbitro que tenha 10 processos pra analisar, já começa a ser mal visto. Por quê? Mal visto no sentido de que ele está soberbado, entendeu? Quem sabe que tem um árbitro que já tá analisando 10 casos, né? Coisa que eu nunca tive notícia, mas enfim. Não vai querer escolher ele. Por quê? Porque ele tá muito ocupado. Eles vão preferir um árbitro que tenha um número menor de casos a analisar. E possa se dedicar melhor àquele caso concreto. Eu tenho uma amiga que certa vez participou de uma audiência, né? Uma arbitragem real, né? E diante do árbitro, ela era a primeira vez que ela participava de um procedimento arbitral. E ela se comportou como a gente se comporta normalmente em audiência perante o poder judiciário, né? E ela foi explicar. Excelência. Ela tratou-se de uma reivindicação do requerente S. E a CACQ, o árbitro interrompeu ela. Falou, doutora, muito obrigado, mas você não tá perante o poder judiciário. Você tá diante de um árbitro. Eu conheço o processo. Eu li o processo inteiro. Eu sei do que se trata. Eu só quero esclarecer esses pontos aqui. Aí começou a... Ela falou que foi um negócio espetacular. Por quê? Porque a gente tá acostumado, a gente sabe das deficiências do judiciário. E é comum instrução em julgamento. O juiz, quando o processo é físico, né? Folhear ou processo eletrônico, ele manuseia o computador. E ele vai tomar conhecimento da causa ali, na hora, na audiência. Infelizmente, é isso que normalmente acontece. Então, assim, é importante que o código venha a lembrar da arbitragem. Por quê? Claro, tem certas causas que não podem ser levadas à arbitragem. Existe uma limitação imposta pela própria lei. A começar, que a lei estabelece que na arbitragem deve se tratar de direitos... Tem que ter agentes capazes, né? E direitos disponíveis. Então, se for uma causa que trata de interesses incapazes, não pode ser levada à arbitragem. Hoje se fala, inclusive, da arbitragem no âmbito do poder público, né? Mas aí é uma outra história. O fato é que, quanto mais for utilizada a arbitragem, tem uma vantagem também, não só das pessoas, das partes terem, muitas vezes, uma decisão muito melhor elaborada, de uma qualidade excelente. Eu tenho um amigo que brinca com isso. Ele fala que o poder judiciário seria o SUS. E a arbitragem é o melhor plano de saúde que você pode imaginar, né? Um sírio-libanês, um Albert Einstein, coisa do tipo. E é importante que isso seja lembrado, porque isso também vai servir, em última análise, para desafogar o judiciário. O que também pode fazer com que, então, os magistrados possam atuar de forma mais efetiva, de forma mais eficaz. É o que se espera, né? Muito bem. O parágrafo segundo lembra, portanto, que é permitida a arbitragem na forma da lei. O parágrafo segundo, ele diz assim. O Estado promoverá, sempre que possível, porque, às vezes, não é possível, né? A solução consensual dos conflitos. Então, tem certas causas em que não pode haver acordo, até por expressa disposição legal. Por exemplo, na lei que trata da improbidade administrativa, o legislador veda ali que haja acordo. Então, não adianta exortar as partes a uma compulsão legal, porque não pode. A lei veda. Então, por isso que é ressalva. O Estado promoverá, sempre que possível, às vezes não é, né? A solução consensual dos conflitos. Não é à toa que o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo já muito tempo, inclusive, antes de vigorar o novo Código de Processo Civil, já havia uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que tratava do tema, e eles vêm fazendo, periodicamente, a Semana Nacional da Conciliação, incentivando as partes a obter uma autocomposição. Quando a gente fala de autocomposição, a gente fala dessa concessão recíproca das partes para chegar a um denominador comum, para chegar a uma solução ao conflito. Quando a gente fala de um meio hétero-compositivo, a gente fala da jurisdição estatal ou da jurisdição privada, para quem admite, né? Do árbitro, ou seja, o terceiro, ele vai dar um veredito e vai ser imposto à vontade das partes. Então, o Estado promoverá, sempre que possível, essa solução consensual, a adoção dos meios autocompositivos. E o parágrafo terceiro, que me parece mais interessante dos parágrafos, ele diz assim, e na prática muita gente esquece disso, A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Olha a importância disso, minha gente. Olha a importância disso. E, pessoal, para lembrar, o Código de Processo Civil, ele é a partir do artigo 165, ele trata da figura do conciliador, do mediador. Nesse vídeo que eu postei há um tempo já sobre os meios de resolução de conflitos, eu falo um pouco disso. E, claro, até para não me estender muito, eu só quero lembrar a vocês que quando se fala em conciliação, a despeito de eu achar que o texto do Código não é muito claro, ali a partir do 165, mas, enfim, o que a doutrina preceitua é que a conciliação seja utilizada para situações em que as partes não vão conviver. É interessante que tem autor que destaca muito se as partes já conviviam ou não. Isso não me parece tão relevante. É relevante, mas não tanto. Mais relevante é saber se as pessoas, dali para frente, ainda irão conviver. Esse é o ponto. E para essas situações em que as pessoas ainda irão conviver, é melhor a mediação. É melhor a mediação. Por quê? Porque o conciliador, ele deve atuar de forma mais ativa. É um problema pontual. Aquelas pessoas provavelmente não vão se ver nunca mais. É um acidente de trânsito. Então, o conciliador, olha, tem seguro? Não tem? Quanto é que deu? Dá para pagar sim? Dá para parcelar? Ele quer resolver, acabar com aquilo e cada um seguir com a sua vida. O mediador, não. O mediador, ele está mais preocupado em melhorar a convivência entre aquelas pessoas. São situações que, muitas vezes, no âmbito empresarial, sócios que têm alguma disputa interna na sociedade, então eles vão continuar. E é interessante que eles continuem com aquela sociedade, com aquela atividade empresarial, gerando empregos, pagando tributos, enfim, gerando renda. Mas, eles vão conviver. Então, o mediador está muito mais preocupado em servir de interlocutor, para que um passe a respeitar o ponto de vista do outro. Isso se aplica muito no direito das famílias, né? Os casais, muitas vezes, se divorciam, mas eles têm filhos. E isso é um vínculo para a vida inteira. Então, é importante que essas pessoas, apesar de não quererem mais conviver, mas que se respeitem, né? Então, o mediador tem esse papel. Por isso que o mediador atua de uma forma muito mais passiva do que ativa. Ele não está ali para... E é interessante dizer isso, que certa vez, há tempos atrás, eu falando de conciliação em sala de aula e tal, faz tempo isso. E aí, um aluno, meio inibido assim, mas ele dizia, ô, professor, tudo isso é muito bacana, muito bonito isso, mas eu atuo como conciliador. Eu falei, pô, é mesmo? Ele é, eu sou estagiário, eu sou juizado, e eu faço o papel de conciliador lá. Eu falei, pô, que legal, e aí, como é que é? Ele falou, professor, eu tenho cinco minutos para fazer uma... Naquela época, né? O código agora recomenda tempo, intervalo de tempo de uma audiência e outra. Mas naquela época, bem antes de vigorar um novo código, as audiências eram feitas com intervalo muito curto entre um e outro. Então, esse meu estagiário disse que ele tinha cinco minutos para conciliar. E aí, é claro que a expectativa de êxito diminui muito, né? Essa questão de conciliar, de mediar, eu acho que é muito de vocação, sabe? Claro que existem cursos, a pessoa pode se preparar para isso, mas a gente percebe que tem certas pessoas que têm mais facilidade. Tem magistrados que atuam como excelentes conciliadores. Já tive a oportunidade de ver, o juiz tem a sensibilidade de perceber que uma parte queria apenas discordar da outra. Ele percebeu isso. E aí, ele fez uma proposta que ele disse, olha, vocês dois estão certos. Eu fiquei olhando e falei, pô, como é que os dois podem estar certos? Mas, enfim, vocês dois estão certos. Cada um do seu ponto de vista. Mas, eu vou lhes dar a minha opinião de como isso poderia ser resolvido. E aí, ele fez uma proposta que era, assim, um meio termo entre que o autor e o réu queriam. E eles conciliaram. Infelizmente, também já tive a oportunidade de fazer audiência com o juiz que vira e pergunta, tem alguma proposta de acordo? Não, então encerra. Quer dizer, como é que vai conciliar as pessoas dessa forma? Já vi pior. Já vi um preposto ser autorizado a ir até determinado ponto com a proposta, envolvia valores, envolvia dinheiro. Mas aí, a diferença era muito pequena. Aí, ele falou, olha, eu posso ligar para o meu chefe, para o meu superior hierárquico. Se ele autorizar, eu fecho o acordo. Aí, eu, excelência, pela ordem, o preposto gostaria de telefonar para o diretor para ver se... Rapaz, parecia que eu tinha xingado a mãe do juiz. Aí, ele falou, não, isso é um absurdo. O preposto está aqui e é ele que tem que resolver. E vai ligar para ninguém, não. Aí, o preposto, tudo bem. Então, não tem acordo. E aí, não teve acordo. E curioso foi que, quando essa audiência terminou, estávamos, na época, na Semana Nacional da Conciliação, uma das primeiras que aconteceram, e aí, o juiz ainda disse, poxa, hoje eu já fiz cinco audiências e ainda não tive nenhum acordo. Eu falei, é, por que será, né, excelência? Com essa sutileza toda, vai conseguir conciliar muito. Então, eu acho que tem muito disso. Eu acho que tem muito de vocação. Mas, é claro que a pessoa pode se preparar, tem cursos. Eu já vi excelentes mediadores atuarem aqui em Manaus. Excelente mesmo. A pena que eu não lembro o nome deles, mas eu já vi excelentes. Lembro, tem um magistrado que conhece muito do assunto e já sei que ele preparou vários mediadores aqui, que é o Dr. Gildo. Também é um excelente, quando ele atua como mediador, impecável, sabe? Atua, conhece muito do assunto. E, assim, nessas situações não se pode ter pressa, entendeu? Não precisa ser aquela coisa, olha, vocês vão ter que sair daqui com um acordo. Não, não pode ser assim. E é muito interessante essa questão da utilização desses meios mais adequados. Por quê? Porque uma sentença que vem lá do Poder Judiciário, muitas vezes, ela é descumprida. Ela é descumprida. Já vi situações, por exemplo, de o pai ser condenado a pagar 30% dos rendimentos a título de alimentos e ele rescindiu o contrato de trabalho dele. Ele fica desempregado para não pagar os alimentos. Por quê? Porque ele não quer submeter aquela decisão. Agora, quando, através da mediação, com todos esses cuidados que o mediador deve ter, ele opina, ele constrói uma solução para o seu problema, dificilmente ele vai descumprir. Porque ele se sente responsável por aquela solução. Isso é bastante interessante. Por isso que, muitas vezes, conciliação, mediação, arbitragem, pode-se mostrar meios mais adequados do que a jurisdição estatal. É isso, minha gente. É claro que tem muito mais a ser dito a respeito desse tema. É um tema bastante interessante e inovador. É um caminho a ser trilhado. Os operadores do direito têm que estar atentos a isso. Tem colegas que ainda são muito resistentes a essa questão de composição amigável. Não sei, talvez, impressão minha, mas, às vezes, fica parecendo que o colega quer valorizar o serviço dele, entendeu? E coloca dificuldade para o acordo. Ao passo que, conseguindo uma composição amigável, o problema se resolve muito mais rapidamente. E volta a dizer, muitas vezes, de forma muito mais adequada. Só para encerrar, eu lembrei de uma situação interessante, de uma entrevista que eu vi há tempos atrás. Eu até levei, na época, a sala de aula para os alunos. Uma entrevista que foi veiculada na CBN. Não lembro o nome do programa agora, mas, enfim, nada. Se você procurar no Google, você botar CBN, mediação, alguma coisa assim, acho que você vai encontrar. Um mediador foi entrevistado. Faz anos isso. Ele foi entrevistado. E ele colocou uma situação muito interessante. Ele falou que, certa vez, ele conversou com um juiz de uma das várias de família, acho que a comarca dele era no Rio de Janeiro, enfim. E ele disse que o juiz estava numa situação delicadíssima. Por quê? Porque ele estava julgando um divórcio, estava resolvendo a questão da guarda, do filho, e o casal não se entendia com relação à escola que a criança deveria estudar. E queriam que o juiz decidisse isso. E aí ele comentou com esse mediador. Falou, agora veja você, eu vou ter que escolher a escola para eles? Eu vou ter que escolher a escola do filho deles? Não! Quem tem que fazer isso são os pais. Então, a gente precisa trabalhar isso. está na hora do brasileiro parar com essa ideia de que tudo tem que ser levado a poder judiciário. Não! Muitas vezes as próprias partes podem e devem resolver os seus problemas. E isso pode ser feito através da arbitragem, através da mediação, através da conciliação e, claro, em última análise, a intervenção estatal. Volto a dizer, é claro que é muito mais acedido sobre esse tema, é um tema muito interessante, esse vídeo é muito mais para despertar o interesse de vocês pelo assunto. De qualquer modo, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima!